Fala aí desenhista, você está naquela fase que você está precisando saber a autoria de um desenho específico, de uma imagem específica, mas não sabe quem é o autor? Às vezes o desenho não tem o nome, não tem o link de onde veio aquela imagem e você fica pensando, poxa, como que eu vou atribuir esse autor? Ou então, como que eu vou saber mais desse autor? Porque às vezes você gostou do desenho, mas quer conferir outras imagens desse autor? Pois é, hoje eu vou apresentar para você aqui um esqueminha muito simples de você encontrar, utilizando praticamente três formas na verdade, vou estar apresentando nesse vídeo aqui. Mas antes, deixa eu apresentar para você que não me conhece. O meu nome é Matheus Machado, sou especialista em desenho há mais de 10 anos, já ajudei centenas de desenhistas a aprender a desenhar, muitos que inclusive saíram do nível amador para profissional. Inclusive, se você quiser mais dicas sobre desenho, notícias sobre desenho, confere aí o nosso site que é o desenhoonline.com, tem o link aqui na descrição. Então aproveita aí, deixa aquele curtir aqui, aquele like bacana, se você gosta de desenho, principalmente do nosso canal, e se inscreve também se você é novo por aqui e clica no sininho, tá ok? Então vamos apresentar para você aí como que você faz para descobrir a autoria de um desenho que você baixou na internet. Às vezes o seu computador tem tupido lá de desenhos, né, de imagens, e você fica pensando, poxa, mas quem que é o autor, né, como que eu vou saber? É muito fácil. A primeira dica é você ir no Google Imagens, tá? Então você acessa o Google, clica na parte de imagens, e no campo de busca você vai ver lá uma opção que tem uma câmera fotográfica. Então você vai clicar nela e vai aparecer praticamente duas opções. Uma que é você fazer o upload da imagem que você tem, ou ainda a outra opção que é você colocar a URL dessa imagem. Essa opção, por exemplo, de upload é fácil, é só você pegar, clicar lá e procurar onde que está a imagem no seu smartphone ou no seu computador. A outra opção, né, de URL, aí no caso imagina que você entrou num site que tem uma imagem, né, um desenho lá, que você não sabe quem é o autor, mas queria saber. Então você clica com o botão direito em cima, né, e põe lá, é, copiar o URL, né, no caso o link, ou então pelo smartphone, né, se você segurar em cima vai aparecer alguma opção lá de salvar a imagem, ou então, por exemplo, de você abrir a imagem em outra aba, pra depois sim ir lá em cima copiar o link, tá? Aí o que acontece? Depois que você tiver o link, você volta lá no Google Imagens e cola no link lá, né, no espaço pra você colocar o link, ou então você faz o upload, você tem essas duas opções. E o que que vai acontecer? Vai apresentar uma série de resultados, né, com diversas imagens, com diversas resoluções. E como que você faz pra saber de quem é a autoria? Geralmente, são vários sites com várias imagens, você pode considerar aqueles que tem uma resolução maior, com uma qualidade boa. E tem que tomar cuidado com a questão da resolução por causa do seguinte, às vezes, imagina, por exemplo, que você tinha uma imagem de referência que era 500 por 500 pixels. Quando você viu o resultado, tinha lá mil por mil pixels, então é uma resolução maior. Então a chance da fonte original é maior, tá? Só que tem um detalhe, às vezes a resolução é maior, mas a qualidade da imagem não tá boa. Então é bom você considerar uma resolução alta com uma qualidade boa. Provavelmente esse site que tem isso, provavelmente a chance dele apontar pra o autor certo daquela obra, né, provavelmente vai ser maior. Mas assim, você tem que considerar o seguinte, você tem que ver, às vezes, se é o site do autor da imagem, ou às vezes achar vários sites que estão apontando ali aquele autor. Então a chance de você descobrir a autoria é maior quando você vê várias referências a um mesmo autor com uma qualidade maior, com uma resolução maior, tá ok? E isso vale pra outros sites de busca também que seguem esse mesmo esqueminha, que é no caso o Tim I e o Sal Sinal. Eu vou estar deixando o link na descrição aqui, tá? Então assim, é uma forma de investigação, né, que vai utilizar um upload da imagem ou copiar e usar o link da URL da imagem que você vê em algum site específico ou até mesmo no Google. Tá ok? Então basicamente a dica de hoje é essa, tá? Eu espero que você tenha gostado e evita muito de você acreditar às vezes num autor com o nome errado, né? Você pega um desenho, sei lá, que é de um autor específico, você coloca o nome de outro e às vezes muita gente acha que é de uma turma aí, não é, é de outros autores. Então pra evitar esse tipo de problema, faz essa busca que ajuda muito. E até pra você não passar vergonha porque quem é autor, quem é desenhista, não gosta que às vezes alguém pegou um desenho, ali não deu os créditos ou ainda acreditou com outro nome. Tá ok? Então ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o gostei que ajuda bastante. E se você é novo no nosso canal, não esqueça de se inscrever, tá ok? Então, até mais! Legendas por TIAGO ANDERSON Legenda Adriana Zanotto